Fala galera beleza? Hoje vou ensinar vocês 5 maneiras de ganhar VIP e gemas aqui no nosso servidor. A primeira maneira é a de brindes. Vocês vão ter que instalar o discord ou entrar pelo navegador mesmo, mas tem que entrar no nosso discord. Para entrar é fácil, é só digitar a barra discord no servidor, clicar no link e vincular sua conta. Aí vocês vão vir aqui em brindes. Aqui tem um vídeo explicando como é que você vai concorrer aos brindes e vou deixar o vídeo aqui no card e vocês clicam e fazem lá. E vocês podem ganhar gemas, VIP e até mesmo itens. A segunda forma é participando de guerra de clãs. Toda temporada tem uma premiação. A temporada dessa semana, o primeiro lugar vai ganhar 3 VIPs mais 500 gemas. O segundo lugar vai ganhar 2 VIPs mais 300 gemas. E o terceiro lugar vai ganhar 200 gemas mais 50 de GP. Como é que faz para ganhar? Você vai participar da guerra de clãs e vai somando pontos a cada vitória. O primeiro lugar ganha uma certa quantidade de pontos. O segundo lugar ganha uma certa quantidade de pontos. E o terceiro também. E o ranking dessa semana está aqui por enquanto. Quando chegar no final da temporada, eles vão receber esses prêmios que estão aqui. Bom, a terceira forma é pela tweet. Assistindo vídeos da Futura, lá em chat aqui em pontos, você pode trocar pontos por gemas. Para conseguir os pontos, vocês têm que ficar assistindo o vídeo. E quanto mais tempo você passar no vídeo, vai ganhando pontos, acumulando, acumulando, acumulando. E você pode trocar por gemas. Bom, a quarta forma é por meio de sorteios. Como participar de sorteios? Então, geralmente tem sorteio em todas as redes sociais. No Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, já segue aí. Clica aqui em seguir. Aqui eu não vou seguir porque eu não tenho conta no Twitter. Aí você segue. E quando aparecer um post, você comenta lá no post que você vai participar dos sorteios que tem. Geralmente, uma vez no mês tem sorteio. Então, não esquece de ficar olhando toda hora. E não deixe de participar. E a quinta forma, e menos importante, é por meio de eventos. Sempre tem eventos, tanto no servidor, tanto no Discord. Vocês conseguem ganhar VIPs ou gemas. Um exemplo de evento. O evento Karoqê. Que a gente deu um VIP para o primeiro colocado. Que venceu o evento. E no servidor também tem vários eventos. Que os staffs fazem. Aqui tem alguns eventos que vocês conseguem ver. Então, fica ligado nessa sala. Que quando tiver algum evento, vai aparecer aqui. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se quiser mais vídeos desse tipo. Comenta aí. E é isso. Falou.